A primeira prova a ter caráter a regular surge em 1922, embora a edição número 1 se limita a uma eliminatória a duas mãos. Mas só a finalíssima consagra o Futebol Clube do Porto como o vencedor do Campeonato de Portugal. Em modo experimental, o Campeonato Português tem início em janeiro de 1935. Em confronto com sete clubes, o Futebol Clube do Porto conquista o primeiro título nacional. Nesse mesmo ano, o derby português na primeira final de muitas, entre o Sporting e o Benfica, vai decidir quem triunfa no Campeonato de Portugal. A equipa vermelha leva a melhor. O Campeonato da Liga, em 1939, dá lugar ao Campeonato Nacional, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Em representação de quatro associações distritais, Benfica, Sporting, Belenenses, Casa Pia, Barreirense, Futebol Clube do Porto, Académica de Coimbra e Académico do Porto, vão a jogo nas principais cidades portuguesas. E o Porto, com a tendência de ganhar nas estreias, manteve-se. O Clube da Cidade Invicta conquista na última jornada o primeiro título nacional da primeira divisão. A popularidade da modalidade é uma realidade inegável. Cerca de 30 mil pessoas deslocam-se à pátria do futebol lisboeta. Belen assiste à primeira final de uma prova que tem um novo nome, a Taça de Portugal. Quando a Académica de Coimbra ganha em 1939 a Taça de Portugal, ganha o Campeonato de Portugal. A única coisa que mudou nesse ano foi o nome, não mudou rigorosamente mais nada. A prova foi sempre feita por eliminatórias, continua a ser feita por eliminatórias, ainda hoje é feita por eliminatórias. E nas próprias atas da Federação, está lá bem claro, o Campeonato de Portugal dá origem à Taça de Portugal, e os campeonatos da Liga, que foram quatro, entre 1934, 1935 e 1937, 1938, dão origem ao Campeonato Nacional de Primeira Divisão. Portanto, esta sequência está bem clara em termos documentais. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra